Olá! Hoje nós vamos aprender a ler e escrever algumas palavras compostas por sílabas complexas. Vamos para a primeira palavra. Vamos lá? A primeira palavra começa com A. Juntando vai formar a palavra atleta. Veja bem que as sílabas complexas estão escritas em vermelho. A sílaba complexa dessa palavra atleta é t-l-e-t-l-e. E aqui nós temos a ilustração de um atleta. Vamos para as sílabas complexas. T-L-A, T-L-A, T-L-E, T-L-I, T-L-I, T-L-O, T-L-U, T-L-U. E vai ficar assim, olha. T-L-A, T-L-E, T-L-I, T-L-O, T-L-U. Vamos para a próxima palavra. Olha a sílaba complexa, ela sempre vem em vermelho na palavra. B-L-U, Blue, S-A, ZA. Juntando vai formar a palavra blusa. Veja bem que na palavra blusa tem outro detalhe importante aqui. A letra S tem som de Z, por se encontrar entre duas vogais, U e A. E aqui nós temos a ilustração de uma blusa. Vamos então para as sílabas complexas. B-L-A, B-L-A, B-L-E, B-L-I, B-L-I, B-L-O, B-L-O, B-L-U, B-L-U. Então vai ficar assim, olha. Aprendeu aí como é que se lê e como é que se escreve as palavras atleta e a palavra blusa? Vamos para a próxima palavra. B-R-A, Brá, C, Cedilha, O, SÓ. Ou então, SU. Juntando vai formar a palavra braço. E aqui nós temos a ilustração de um braço. Vamos lá então. B-R-A, Brá, B-R-E, Bré, 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 Bré. Vamos agora para a próxima e a última palavra de hoje. C-L-A, Clá, R-A, Brá, Bré, 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 Br Então, agora vamos ler sem soletrar. E não esqueça, pessoal, de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que eu falei em vídeos anteriores que quando nós tivermos 10 mil seguidores, aqui vai ter vários prêmios para alegrar mais a nossa aula virtual. Vamos lá, então? Então está aí a videoaula de hoje, eu já te convido a assistir o próximo vídeo, que muito em breve eu estarei postando aqui. Que o Papai do Céu venha abençoar você e sua família de uma forma poderosa. Amém? E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.